Música Pessoal, neste exato momento já passa das 10 horas da manhã e é grande a mobilização aqui de familiares, amigos, também o corpo de bombeiros nas buscas pelo adolescente Enzo Guilherme, de apenas 15 anos de idade ainda ia completar 16 anos ainda nesse ano de 2024 Segundo informações, ele era morador da Vila das Palmeiras e saiu na tarde de ontem, por volta das 15 horas para tomar banho aqui nas proximidades do balneário Caema na companhia de um irmão e também de outros familiares Ali naquele exato ponto ali, como vocês podem acompanhar nas imagens aqui do Adailson ali próximo àquele barco, foi onde o adolescente Enzo Guilherme desapareceu Corpo de bombeiros e também amigos fizeram buscas ainda na tarde de ontem mas infelizmente com o adentrar da noite não foi possível localizar o corpo e as buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira aqui nas proximidades e como vocês podem acompanhar uma guarnição aqui do corpo de bombeiros comandada pelo Tenente Erickson e também outros barcos de colaboradores, amigos o pessoal também da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil aqui da cidade de Pedreiras auxiliando aqui nas buscas A gente está aqui nas buscas, ontem por volta das 4 da tarde a gente teve a fatalidade, a infelicidade do adolescente se afogar e aí desde onde a gente está nas buscas agora a gente tem que ter um pouco de paciência porque querendo ou não até ele poder imergir, voltar para a superfície tem um certo tempo para poder chegar nessa situação a gente vai continuar as buscas aqui porque se por algum eventual coincidência ele emergir antes a gente consegue já resgatar mas vamos aguardar aí e continuar com os trabalhos a gente está esperando também uma equipe de São Luís com mergulhador e aí eles tem um preparo e os recursos necessários para poder fazer o mergulho nessa água aqui que ela é turva, a gente não consegue ter visibilidade fácil então eles tem todo o equipamento necessário e assim que eles chegaram eles vão ajudar aí na operação para poder a gente resgatar o garoto Ele estava na companhia de alguém no momento do incidente? É, segundo informações que a gente teve aqui do familiar e também do pessoal que estava amanhã no local ele estava acompanhado com uma outra adolescente e aí após isso também teve o irmão dele que também estava aqui no local tentou resgatá-lo, mas aí não conseguiu O senhor que criava ele, né? É, é uma peça grande, cara mas não pode fazer nada, né? Aconteceu e aí a vida é assim e não esperançoso, não tinha visto nenhum não bebia, não fumava muito bom, meu filho Infelizmente, mais um adolescente que se vai muito cedo É, aí é o primeiro ano que ia votar aí infelizmente Deus levou, né? Ele sabia nadar? Não Não, né? Não Não E aí como é que está o coração da família neste momento? Arrasado, né, cara? A gente fica arrasado porque é uma perca que a gente nunca quer aceita, né? Mas quando Deus quer, já acontece